Olá Insiders, eu espero que vocês estejam muito bem e a Epic Games anunciou aí várias novidades pra gente nessa manhã. Então começando direto o assunto, deixa seu like aqui embaixo e vamos começar. E galera, um agradecimento rápido aqui pra todo mundo que tá comprando o novo passe de batalha e usando o meu código na loja de itens do jogo, o apoio de vocês dá uma grande ajuda pro canal, tá bom? Então muito obrigado pra todos que estão colaborando com o canal, se você for utilizar o código Insider oficial também, muito obrigado. A Epic Games lançou a seguinte novidade, curta a música e a moda do Coachella no Fortnite. O som e a moda do Festival de Artes e Músicas Coachella chegou ao Fortnite. A partir de hoje, até o dia 16 de maio, a gente vai ter uma rádio específica, a Rádio Ícones do Seu Veículo, na qual você vai poder estar escutando uma playlist dos artistas desse evento de 2022. Relacionado a isso também, a rádio vai transmitir a música de 30 artistas diferentes, ou seja, vai ter música nova pra quem curte dirigir ouvindo um som. Você também vai conseguir skins da loja de itens do jogo, até o momento a Epic Games não comentou a respeito de qualquer tipo de torneio, valendo skin grátis. E eles informam que a primeira leva de itens do Coachella vai ao ar quinta-feira, 14 de abril, 9 horas da noite, com os trajes rolezeiro e estileira. Eles não são os únicos que vão aparecer, os acessórios rolezeiro vêm com itens temáticos de tubarão, mochila, picareta e também um envelopamento. A estileira também vai ter um set específico dela e, pelo que parece, todas as skins desse festival vão ter um estilo alternativo azul. Além disso também, eles informam sim da batida com o Chavoso e a Topzera. A segunda leva de itens, chegando quinta-feira, dia 21, também 9 horas da noite, trazem o Chavoso e o Seu Sete e também a Topzera e o Seu Sete. Eles informam também que o traje Chavoso, mais a mochila e a topzera com a mochila também, além das picaretas e envelopamentos, vão ficar disponíveis individualmente ou a partir de um pacotão. E também vai estar rolando um Fortografia relacionado a esse tema. O importante é ser você mesmo e compartilhar as boas energias. Na próxima edição do Fortografia, mostre as suas imagens curtindo o Fortnite como se estivesse numa festa ou festival. Isso daí também tem relação com a última Fortografia que a Epic Games fez. Eles anunciaram aqui, essas são as imagens de todos os selecionados. Lembrando que, dessas pessoas aí que foram selecionadas, eles já receberam ou ainda vão receber um código de resgate de um emote com grátis. Sim, eu acho que a Epic Games podia dar uma coisa melhor que um emote com grátis, mas considerando que por várias Fortografias antes a Epic Games não deu absolutamente nada, talvez isso daí seja até um pouco de lucro. Bom, terça-feira que vem a gente vai sim estar recebendo uma nova atualização, dia 19, no caso a atualização da versão 20.20. Ela já se encontra nos servidores de teste da Epic Games e a Epic Games já está testando até a versão 20.40 agora, que praticamente é uma das já do final da temporada. Basicamente, outra novidade também que a Epic Games fez, eles alteraram a página do Construção Zero. Eles têm uma página específica no site do Fortnite anunciando esse novo modo do Battle Royale. E a parte legal disso é que com essas mudanças que eles fizeram e essa página específica explicando tudo a respeito da Construção Zero, isso confirma pra gente que, pelo que parece, o Construção Zero não é um modo apenas dessa temporada e vai ser mantido no futuro, tanto no futuro da temporada quanto no futuro do jogo, o que com certeza é muito bom. E não tem como negar, basta a gente ver aí os streamers antigos, vários streamers retornando ao Battle Royale, participando de competições, jogadores que estavam desinteressados no jogo voltaram a jogar, tudo porque a Epic Games removeu as construções nesse modo sem build. E sim, pelo que parece, não é 100% oficial, mas, segundo algumas pesquisas aleatórias da comunidade do jogo, a maioria dos jogadores está jogando o modo sem construção. E eu, particularmente, sou um dos jogadores que, com certeza, agora só joga o modo sem construção. Nessa temporada, eu praticamente não buildei em nenhum momento do jogo. Bom, junto com essas próximas atualizações também, a Epic Games vai corrigir uma série de erros e bugs acontecendo. Porém, um detalhe, a Epic Games anunciou, nessa listinha aqui do Trello, alguns dos bugs que estão pra ser corrigidos aí até terça-feira que vem. E eles são muito poucos. No caso, quando você sai de um barco enquanto ele está acelerando ou quando ele aterrissa, isso pode causar problemas na vibração do seu controle e também um erro relacionado à corrida tática. Além disso, bugs do Criative também no modo Salve o Mundo. Porém, o jogo tem muito mais bugs acontecendo além disso. Aqueles bugs com o impulso de tubarão em veículos, mandando os jogadores pro infinito, segue acontecendo. Vejam o que acontece com os tanques de guerra. Além disso também, bugs relacionados à movimentação dos jogadores também estão sendo reportados. Tanto no pulo em que os jogadores estão dando qualquer tipo de pulo pra subir em um muro ou em um obstáculo e acaba sendo enviado pra cima, porém tomando dano de queda quando ele pousa. Esse bug aqui também aparecendo, o jogador fica literalmente rolando pelo mapa todo. É um bug visual que vem acontecendo. Mas bom, agora falando do que não é um bug, porém que também já foi por muito tempo uma polêmica no jogo. Os emotes são algo pay to win ou não? Vejam essa gameplay aqui, por exemplo. No final da partida, um jogador simplesmente mandou um emote ali de prancha, deu uma pirueta no ar e escapou de um tiro que ele levaria do inimigo se ele não estivesse fazendo o emote. É claro que existem sim emotes que as pessoas brincam, como por exemplo até mesmo do Matrix de desviar de balas. A hitbox sai da cabeça sim do jogador e você acaba tendo alguma vantagem por utilizar um emote. É claro que ao mesmo tempo em que você tem vantagem de desviar da bala, você fica exposto pra levar qualquer outro tipo de dano. Mas a questão é, pra vocês, os emotes são pay to win ou não? Pelo menos, se tem algum pra você, ele existe e qual é? Comenta aqui embaixo, vamos ver o que vocês acham. Bom, falando agora de um assunto que muita gente tá me perguntando desesperadamente. Evento de Páscoa. A gente tá se aproximando aí da Páscoa, ela acontece já nesse próximo domingo, daqui a 3 dias, 17 de abril. No passado, a Epic Games sempre fez alguma coisinha relacionada ao evento de Páscoa, nem que fosse um campeonato, uma competição e, principalmente, alguns itens gratuitos relacionados. Porém, a menos que a Epic Games esteja mantendo isso num segredo absoluto nesse ano, e talvez se isso daí tiver criptografado nos arquivos do jogo, a gente não vai tá recebendo um evento de Páscoa. Pelo que parece, tudo relacionado ao evento de Páscoa foi os ovos de Páscoa espalhados pelo mapa, que te dão o efeito da pedra de pulo. E também os lançadores de granada no formato de ovos de Páscoa. Então, pelo que tudo indica, a Epic Games realmente parece que não vai tá fazendo um evento de Páscoa nesse ano, o que é bastante triste. Se bem que, se a gente for parar pra ver aí, a temporada tá bem movimentada, a gente já vai receber uma atualização na terça-feira. A gente acabou de receber aí um evento que te dava glider grátis, além de vários sprays. Talvez isso já tenha sido o suficiente pra compensar o não acontecimento de um evento de Páscoa. Se bem que, com certeza, seria legal algum tipo de recompensa relacionada. E assim que eu tiver qualquer novidade a respeito disso, se a Epic Games vai tá fazendo um evento de Páscoa ou não, eu vou fazer um novo vídeo pra vocês aqui no canal. Então, pra você não perder nenhuma novidade, já sabe, deixa o seu like, se inscreve no canal, e também clica no sininho pra ativar todas as notificações. E um esclarecimento aqui, eu tô comentando com vocês a respeito de alguns mapas criativos que te dão muita pontuação de XP. E vários jogadores estão perguntando se isso pode dar bom ou não. Bom, seguindo o que a própria Epic Games falou, a penalidade pode ser aplicada pra criadores de mapa que criam um mapa que abusa da quantidade de XP que os jogadores podem ganhar. Por exemplo, se alguém fica criando um mapa pra você simplesmente conseguir XP sem jogar, sim, esse criador de mapa pode ser penalizado. Porém, existe uma coisa aí que impede muito que isso aconteça. A Epic Games consegue limitar a quantidade diária de XP que você ganha no modo criativo. Eu sei que tem um limite do modo criativo, depois disso você para de receber por dia, porém, também existe um jeito de você resetar essa pontuação e começar a ganhar novamente pontos de XP no mesmo dia. Porém, essa questão aí de você resetar essa pontuação de XP pra ganhar mais no mesmo dia, isso sim, eu acho que não é interessante de estar se fazendo. Justamente por isso eu não vou passar pra vocês aqui o método, tá bom? Mas não se preocupem, somente por jogar esses modos aí que te dão mais XP do que simplesmente um modo normal criativo, não vai te dar nenhum tipo de penalidade. Pelo menos até hoje eu nunca vi alguém ser penalizado por isso. Mas de qualquer forma, se você tá na dúvida, não faça. Afinal, você pode simplesmente conseguir a quantidade de XP normalmente jogando Battle Royale, Salve o Mundo e se divertindo. Mesmo porque assim, se você conseguir muito XP no modo criativo, você nem vai precisar farmar XP no modo Battle Royale e vai ficar acabando sem ter o que fazer no final da temporada. Você vai jogar simplesmente por jogar, já tendo tudo desloqueado no seu passe de batalha. Então, sem pressa, essa temporada tá dando uma boa quantidade de XP e principalmente, se você tem o modo Salve o Mundo ou se tem interesse em comprar, considere fazer isso. Vale muito a pena você jogar o modo Salve o Mundo. Quem comprar o Salve o Mundo agora não vai conseguir farmar V-Bucks, mas fazendo as missões você vai conseguir muito ponto de XP. Eu mesmo conheço algumas pessoas aí que tão jogando principalmente o modo Salve o Mundo e upando mais do que quem joga o Battle Royale. Bom, basicamente, essas daí foram as últimas novidades e informações acontecendo no jogo. Lembrando, até o momento a Epic Games não comentou nada a respeito de um possível evento de Páscoa. Se a gente realmente estiver recebendo algo, eu imagino que a Epic Games vai estar anunciando pra gente amanhã, sexta-feira, dia 15. E caso isso não aconteça, toda e qualquer novidade vai estar chegando pra gente na próxima terça-feira, dia 19. Pra você não perder nenhuma novidade, já sabe, deixa o seu like aqui embaixo, se inscreve no canal e clica no sininho pra ativar as notificações. Não esquece também, se você gosta do meu trabalho, considere usar o código INSIDER oficial na loja de itens do jogo. Você não gasta absolutamente nada por isso e dá uma grande ajuda pro canal. Muito obrigado por ter assistido, eu espero que vocês tenham gostado e até a próxima! Obrigado por ter assistido, eu espero que vocês tenham gostado e se inscreve no canal.